Olá, bom dia! Agora em Manaus são 10 horas e 2 minutos, o Boletim Tempo manhã desta sexta-feira já está no ar. Em decisão, na tarde de ontem, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a lei estadual que transformava comissários em delegados de polícia civil no Amazonas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal acompanharam o voto do ministro relator, Teoriza Vazquez, pela inconstitucionalidade de duas leis que transformaram comissários que não prestaram concurso público em delegados de polícia no Amazonas. Com a decisão, 124 delegados voltam a ser comissários e estão subordinados aos delegados aprovados em concurso público. Quanto à validade dos atos praticados pelos comissários, o STF decidiu que eles serão válidos por conta do princípio da segurança jurídica. A decisão afeta diretamente 124 comissários, incluindo o atual delegado-geral Orlando Amaral. Em tese, eles não poderão mais assinar despachos e deverão perder os cargos. O estado do Amazonas deve ingressar com recurso para que o STF esclareça os efeitos práticos dessa decisão. Eu volto com você aí no estúdio. Se confirmada a saída do delegado-geral Orlando Amaral, um dos nomes cotados é o do delegado Jorge Gomes. Más notícias você confere no programa agora e a matéria completa no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. E a Secretaria Estadual de Saúde investiga sete casos de meningite em Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas. Uma pessoa teria morrido e outras seis seguem internadas no hospital do município. Hoje, a Suzão vai enviar uma equipe de técnicos para verificar esse possível surto. O governo também vai mandar médicos para auxiliar no tratamento. Donos de bares e restaurantes de Manaus fazem o que podem para diminuir os impactos da crise financeira. Com criatividade, eles têm conseguido sair do sufoco. Durante a noite, nos bares e restaurantes de Manaus, é possível ver mesas fartas, com petiscos, refeições, bebidas e, claro, um bom papo para descontrair. Mas, para quem está do lado do balcão, a situação não é nada confortável. Para os donos deste segmento do comércio, está cada vez mais difícil sustentar as vendas. Mas, devido à crise, neste bar na zona centro-sul, o movimento nos dias de semana diminuiu cerca de 15%. E, para tentar chamar a atenção dos clientes, é claro, resolveu investir no cardápio. A gente mudou, colocamos os petiscos diferentes, colocamos mais regionais também, né? Tem um pastel de pirarucu, a isca de peixe, entendeu? Há poucos metros dali, encontramos o Elom. Ele é dono deste bar, que foi inaugurado há três meses. Mesmo com pouco tempo de funcionamento, ele já precisou fazer cortes no quadro de funcionários. O empresário explica que os clientes estão mais conscientes em relação a gastos. Mas a esperança é a última que morre. O que a gente espera de tudo isso é que passe logo essa crise, que passe logo essa situação, que as pessoas venham e gastem mais aqui com a gente. Em Manaus, há pelo menos 12 mil bares e restaurantes, segundo a Secretaria de Fazenda do Estado. Em alguns estabelecimentos, houve redução média de 7% a 15% nas vendas. A associação que cuida deste segmento explica que já estão sendo realizadas medidas para combater a crise. Nós temos, levantando informações, o que impactou grandemente com esse aumento de impostos. O que nós podemos fazer para melhorar isso? Mesmo com o pessimismo dos empresários deste ramo, para os frequentadores de bares e restaurantes, a situação não mudou. Eles garantem que sempre há um espacinho para os momentos de lazer. A gente tenta cortar alguns gastos com algumas coisas, mas é uma coisa interessante que o brasileiro, o lazer, ele sempre vai deixar sempre uma pontinha porque ele é necessário para a vida, né? Então você acaba se permitindo mais a gastar com determinadas coisas, né? Uma vinda ao bar, por exemplo, né? Na sexta-feira à noite. Cerca de 2 mil pessoas visitaram os estandes de uma feira de tecnologia que aconteceu na noite de ontem em um shopping na zona centro-sul. Luzes, componentes e muita criatividade, entre as novidades dos mais de 10 estandes, impressão 3D, reciclagem com materiais eletrônicos, além da amostra e venda de produtos específicos como computadores e celulares. Destaque para um programa de realidade virtual feita por profissionais aqui do Amazonas. Qualquer ambiente que você precise estar virtualmente lá para ter uma sensação, para ter uma experiência, para ser treinado, sabe? Para ter algum tipo de ganho em termos de visibilidade do ambiente 3D que você está vivendo. Ian participou da experiência. Depois de alguns tropeços durante o percurso, ele conta que a ideia é revolucionária. Eu espero que isso expanda e seja bem acessível para todo mundo. O conceito, pelo que eu entendi, foi ser a criação para a empresa, mas que possivelmente, em questão pessoal, que evolua muito para jogos também, seja o quanto mais rápido, mais acessível para a população em geral. A tecnologia vive em constante evolução, não para. E apesar da crise econômica aqui no Brasil, esta feira, pela primeira vez em Manaus, mostra essas inovações tecnológicas à população. Eduardo investiu na tecnologia em câmeras de segurança. Infelizmente, a violência que está tendo no país e em todos os locais, ou seja, leva você a pensar no sistema de segurança como opção. De repente, você quer comprar um laptop, você fica pensando que a segurança é uma melhor opção do que um laptop. Então, infelizmente, eu digo, o mercado está em crescimento. Além dos stands, a Tech Show também ofereceu palestras. Entre os convidados esteve Fernando Kimura, especialista em marketing digital e neuromarketing. Ele afirma que, dependendo da empresa, dá para invertir na marca sem gastar muito. Todo mundo vende e está acostumado com as mesmas coisas. Você pode alterar padrões neurais. Então, a gente compra pizza todo dia, a pizza é redonda. De repente, agora a sua pizza é quadrada de uma caixa verde e uma caixa laranja. Ou seja, você alterou um padrão neural e você chamou a atenção do meu cérebro. Nossa, a pizza é quadrada. Entende? Então, às vezes, está no formato. Não está somente eu fazer uma mega pesquisa. A paróquia São José Operário realiza amanhã uma feijoada dançante. O evento vai ser na própria paróquia, na rua Visconde de Porto Alegre, na Praça 14 de Janeiro, Zona Sul. E vai arrecadar fundos para a revitalização do Santuário Arquidiocesano de São José. A programação terá início com o sábado cultural às 11 da manhã, com feijoada, self-service e shows de samba. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo dia para você. Até segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.